Você vai ver, vai ver ainda hoje aqui no Fantapouquinho a aventura das baleias rumo ao continente gelado. Quanto custa cuidar de um bichinho de estimação? Você é apaixonado por bichos como eu? Eu sou. Tem um papagaio em três canhos. Eu tenho um gato, mas o que eu queria mesmo era só ter um tigre. Eu tenho um cachorro, gostaria de ter um macaco. Coelho, tartaruga, hamster, papagaio, coreja, ratinhos, gato, cachorro, passarinho. Epa, o que puder entrar nesse mundo virtual eu quero ter. Aqui é tudo animação, você sabe. Mas aí na sua casa com certeza o bicho pega. Preste atenção nestas contas. Isso é que é amor. Larguei emprego, larguei curso, tudo pra poder ficar com ele quando ele ficou doente. Então as pessoas acham isso, né? As pessoas acham que eu me meia ele demais, mas eu amo demais ele, né? Ele é Hulk, o cachorro do casal? Flávia pode estar exagerando na paixão pelo Hulk. Ah, mas pra quem quer ter um mascote pode preparar o coração e o bolso. Bicho precisa de afeto, boa alimentação e companhia. Como trabalham fora, Flávia e Carlos pagam uma pessoa para passear com o Hulk todos os dias. E deixar um bicho desse tamanho sem andar, não dá. Aí é melhor não ter. Um saco de ração mais barata custa em média 15 reais e dura cerca de um mês. Mas Hulk não pode usar qualquer ração. Ele esteve doente este ano, pegou uma hepatite. O casal gasta por mês 400 reais com os passeios, ração especial, remédios e vacinas.